Esse aqui é o roteiro do Ropon Ropó, ele sai aqui, frente da estação Ferroviária, aí vai aqui, uma parada, outra parada, aqui outra parada, aqui outra parada, aqui outra parada, aqui sete, aqui nove, dez, 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 volta por aqui, 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 lá, 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 lá. Esse é um giro de uma hora e meia. Só pra vocês terem uma ideia, olha o que é o metrô de Hamburgo, esse é o de Hamburgo heim? de Berlim é aquela loucura lá que regia. Aqui, onde ele passa, teria sido tudo aqui. São Paulo, Marco Polo, tem aí, tem aí, tem aí, tem aí, tem aí, tem Sérgio, Marco, Alguém começa aqui. Tem aqui, Planate. Estão recordando tudo isso, quem já passou por aqui, e volta aqui ao ponto de origem, ao ponto, ao ponto, ao ponto, mamal tour para tudo.